Bom dia, eu não almocei ainda, então é bom dia, para mim é bom dia. Bom, o tema desta conversa que eu pretendo ter com vocês é liderança e crise, mas na realidade eu repensei ontem, como já tinha mandado os slides, eu deveria ter colocado crise no plural, porque nós estamos vivendo, e é disso que eu vou tratar daqui a pouco, inúmeras crises. A crise institucional, pela qual a gente passou recentemente e ainda estamos lidando com os rescaldos dela, a crise econômica, que está conosco há bastante tempo, ética, enfim, nós estamos vivendo muitas crises. E eu pretendo explorar com vocês o papel do líder nos momentos de crise. A palavra crise, vocês sabem, na língua chinesa significa a junção de duas outras palavras, oportunidade e ameaça. Isso já está bastante difundido há muito tempo. E eu acho estimulante sempre essa reflexão. Toda crise é uma ameaça, toda crise é uma oportunidade. Mas eu uso também uma outra definição para a palavra crise, ou um conceito associado a ela, que é, as crises separam o mundo em duas partes, o mundo criança e o mundo adulto. As crianças, seres humanos ainda na infância, têm muita dificuldade de lidar com as crises porque não estão preparadas e, eventualmente, podem não sobreviver a elas. Já os adultos estão mais equipados para isso, ainda que muitas vezes nos comportemos de modo infantil durante as crises. Mas o fato é que a crise divide o mundo, as crianças e os adultos. E nós vamos ver como é que nós podemos lidar com isso e, principalmente, o maior, o entendimento do papel mais importante da liderança nesses momentos. E por que que a liderança é importante nessas circunstâncias. eu vou começar fazendo um teste de conhecimento com vocês. E o pessoal que sentou aqui na frente é o que vai correr maior risco, porque eu vou fazer perguntas de história, geografia e conhecimentos gerais. E eu... São duas partes de teste. Essa é a primeira parte e, na minha experiência, nunca ninguém acerta. Então, vocês estão correndo risco, o pessoal aqui da frente. Eu queria que vocês me dissessem um grande líder norueguês, contemporâneo. Está vendo? Um grande líder finlandês. Não sabem também? Um grande líder dinamarquês. Está ruim, hein? Um grande líder sueco. E um grande líder holandês. Ninguém acertou. Como sempre, não é? Não acerta. Vou dar uma segunda chance para vocês. Um grande líder indiano. Um grande líder sul-africano. Mandela. Um grande líder americano. Não vale o Trump? Que é o grande líder americano que vem à mente de vocês. Martin Luther King. Aqui. Por que é que foi fácil responder o segundo bloco aqui do meu teste e ninguém se lembrou de líderes naqueles países que eu mencionei anteriormente? Não tem? Não é? É isso que eu vou explorar com vocês. detalhando um entendimento sobre o papel do líder. Por que é que ele surge em algumas culturas e não surge em outras. Neste caso, eu estou falando daquilo que eles têm em comum, apesar de virem de países muito diferentes, mas iguais em alguns aspectos. E esse aspecto é o território onde essas lideranças atuaram. Então, eu tenho um primeiro território. Esta é uma cena indiana, mas podia ser uma cena sul-africana também. E eu tenho aqui uma cena. Ambos os grupos estão atrás de comida. Só que esta comida aqui está servida na mesa. Eles não fizeram grandes esforços para ter isto. E essas pessoas estão na fila, esperando serem alimentadas. São dois territórios distintos que eu tenho aqui. O território da abundância e o território da escassez. E esses são os dois territórios onde nós vamos plotar o tema da liderança. O que acontece com a liderança nesses dois territórios? O território da abundância é o território do burocrata. E o território do burocrata é aquele em que está tudo definido, tudo planejado, os recursos já estão orçados e ele não faz mais do que transferir. Esse é o papel do burocrata. O burocrata não cria. O burocrata não acresce. O burocrata não transforma. Ele apenas transfere. E não tem nada de errado com isso, porque eu, se me fosse dado a escolher, preferiria viver numa cultura semelhante àquele primeiro bloco de países. Cheio de burocratas que estariam transferindo os recursos que, legitimamente, todos nós, membros daquela população, teríamos direito. E sem grandes lutas, burocracias, sem grandes impedimentos. Ele simplesmente transferiria. Então, ele é um transferidor. Já o líder opera no território da escassez. E do que eu estou falando aqui? Eu estou falando da abundância de recursos, normas e regras. Nesses países as coisas funcionam. E eu estou falando aqui da escassez de recursos, a escassez de uma visão do futuro, a escassez de esperança, de liberdade, a ausência de um futuro sonhado por essas pessoas que pudesse ser efetivamente concretizado. Elas não conseguem sonhar com muitas coisas, dado o presente, que é o ponto de partida para a reflexão sobre o que virá a ser. Alguns dados para mostrar o desafio dessas lideranças. A Índia é um país, além de tudo que a gente conhece deles, que tem 400 línguas e dialetos. Na África do Sul, 11 línguas oficiais, fora os dialetos. E nos Estados Unidos, um dado muito triste, indicando que, na população total, os negros correspondem a 12%, mas eles são 40% da população carcerária americana. Então, eu posso, sem nenhum esforço, dizer que há escassez de muitos recursos para essa população e, possivelmente, escassez de justiça, que pode ter levado para a prisão pessoas inocentes, mas porque são negras já estão previamente condenadas. A gente tem visto no noticiário em que o maior número de envolvimentos em episódios com policiais e que são mortos com frequência são os negros. Então, apesar de ser a nação mais rica do mundo, a escassez ainda predomina em muitos aspectos da cultura americana, inclusive com uma população pobre, significativamente grande, de pessoas pobres, apesar da imensa riqueza na totalidade do país. O que acontece na crise, quando eu tenho a escassez? Eu tenho criatividade, eu tenho inovação, eu tenho respostas novas. Eu elenquei aqui um conjunto de profissões que surgem nos momentos de crise. Os nossos cruzamentos estão cheios de vendedores, essa é uma função absolutamente nova. Se o meu avô fosse vivo e eu dissesse para ele, olha, tem um rapaz lá que passeia com o meu cachorro e dissesse que eu compro ração também para esse cachorro e que ele vai uma vez por semana tomar banho, o meu avô ia dizer que eu estou louco e o mundo está perdido. Eu tenho certeza absoluta que ele teve muitos cães e nunca fez nada disso. E os cães viviam lá. Mas hoje nós temos pessoas que ganham dinheiro para passear o cachorro. É uma profissão nova, dos tempos novos que nós estamos vivendo. Esta figura aqui, divertida, bem arrumada para vender água gelada. O Uber, que está empregando pessoas de uma forma absolutamente nova, diferente, até então para nós. Os cuidadores de idosos, é uma profissão nova, os malabaristas nas esquinas e nos cruzamentos. Enfim, a escassez de oportunidade, que é característica da crise, tem estimulado o surgimento de novas profissões. E eu não esgotei aqui, porque tem muitas outras que a gente poderia ilustrar. Mas é certo que, talvez com exceção do cuidador e do passeador de cachorros, essas outras profissões aqui não existem naquele primeiro bloco de países que eu mencionei para vocês. Então, típico de uma realidade dos países que eu mencionei no segundo bloco e no qual nós também estamos incluídos. O Brasil também é um país que vive a escassez. Bom, essas duas imagens são úteis para a gente refletir sobre o território da liderança também, analisando uma primeira condição de total homogeneidade e uma segunda condição de total diversidade. Neste microcosmos aqui, a necessidade de liderança é zero. E é zero porque estes seres aqui são autorregulados, eles mantêm uma distância cuidadosa uns dos outros e se movimentam sem que ninguém os coordene, lidere ou chefie. Então, quando eu tenho uma população absolutamente homogênea, as oportunidades de liderança são mínimas. Mas, vejam o que ocorre hoje na Europa e em outros países do mundo. A chegada de imigrantes, a chegada de refugiados, de outras etnias, de outras religiões, com outra condição socioeconômica, está assustando os povos da Europa. Alguns reagem, inclusive, com violência em relação a esses refugiados que estão tentando chegar e sobreviver às guerras dos seus países. E por quê? Porque eles não sabem lidar com isso, porque eles têm medo. Então, este segundo quadro aqui mostra o desafio da liderança. Isto vale para países, mas vale para as nossas organizações, que são por natureza diversas e cada vez mais, até porque as empresas estão apostando, valorizando e querendo estabelecer um ambiente diverso com relação a gênero, faixa etária, estagiários com 40, 60 anos, como a gente tem visto ultimamente na imprensa. Pessoas de diferentes regiões, de diferentes religiões, diferentes credos. Enfim, o desafio para a liderança é que cada uma dessas pessoas tem motivos diferentes para estar onde estão, tem crenças e valores que, ainda que em relação aos valores centrais da organização, eles deveriam estar alinhados, mas no conjunto de valores expandidos, essas pessoas nem sempre estão alinhadas com os valores das outras pessoas. Portanto, o desafio da liderança está aqui. Aqui, zero necessidade de liderança. Se você vive num mundo como esse, suas chances de exercer a liderança é zero. Mas, como nós vivemos num mundo mais parecido com esse daqui, o nosso grande desafio é alinhar todo esse conjunto de pessoas múltiplas e diversas em torno de um objetivo comum. Esse é o nosso território, o território dos líderes. Para entender melhor, eu vou recorrer aqui às ideias deste psicólogo americano, Will Schultz, nasceu em 1925, morreu em 2002. Ele é conhecido por ter formulado uma teoria tridimensional, que ele chama de teoria FIRO. Um dos instrumentos que ele criou, o primeiro, aliás, é bastante conhecido, FIRO-B. Muitos de vocês devem ter visto esse instrumento na vida. E ele desenvolveu, consolidou todo o seu trabalho e criou o que ele chamou da metodologia O Elemento Humano. E no que consiste esta metodologia e qual é a teoria tridimensional que ele criou. Ele diz o seguinte, que ele formulou. Nós, seres humanos, temos três necessidades básicas que nos acompanham do nascimento até a morte. A primeira delas é a inclusão. Então, a primeira grande questão na nossa agenda, num tempo, inclusive, que nós não tínhamos consciência disso, é eu estou fora ou eu estou dentro. Então, quando a criança nasce, o pai ou a mãe vão ao cartório, registram essa criança, dão nome e sobrenome, elas realizam um ato de inclusão. Pela primeira vez na vida, eu fui incluído sem saber disso. E daí para frente, todos os dias, eu estou às voltas com inclusão. Cada um de vocês que chegou ontem, hoje, aqui no credenciamento, deu o seu nome, CPF, para conseguir isso, passou por um processo de inclusão. E você queria ter certeza de que você estaria aqui? Se você tivesse dúvidas se alguém fez o registro da sua inscrição, isso causaria uma certa angústia, algum desconforto para cada um de vocês. Então, vejam, o tempo todo, estamos às voltas com questões de inclusão. A segunda questão na nossa agenda é controle. E, por controle, entendam que tipo de relação de poder vai ser estabelecido entre as pessoas. O Schultz distingue o controle. Ele esteve no Brasil e ele disse para a gente que ficou espantado com a reação brasileira à palavra controle. Ele disse assim, vocês se incomodam muito com a palavra controle. E nos recomendou, naquela época, que nós sempre fizéssemos uma distinção. Controle nas relações significa o uso de uma de três estratégias. Comando direto, que é quando eu posso dizer a alguém, faça isto e eu tenho o poder legítimo para dizer isso. Controle também é influência. Então, eu abro mão de exercer o controle direto e opto por falar, argumentar e tentar convencer, através dos argumentos, as pessoas a fazerem o que tem que ser feito. E, finalmente, controle ocorre quando eu faço algo que deveria ser feito por você. Então, quando eu assumo uma responsabilidade, eu estou no controle da situação. Então, vejam, eu tenho aqui a primeira questão na agenda que vai determinar a quantidade de contatos que eu gosto de ter. Eu sou uma pessoa de alta ou baixa inclusão? Aqui, eu estabeleço a natureza da minha relação com as pessoas. Eu vou controlar, vou ser controlado, as duas, nenhuma das duas. E, finalmente, a terceira questão na nossa agenda é a abertura. Então, aqui eu estou falando da intimidade que vai ser estabelecida no nosso relacionamento. Então, vamos lá. Quantidade, natureza, profundidade. Nós estamos às voltas com essas três questões o tempo todo. Muito bem. O que nós sabemos? Aqui é o tempo e a atenção que nós dedicamos às pessoas. Aqui, as três estratégias de controle que eu mencionei. E aqui, a intimidade. A formação de um relacionamento sempre ocorre nessa mão de direção. Inclusão, controle e abertura. Primeira coisa é, tem um lugar para você. Segundo, qual é o papel que você vai exercer aqui. E, finalmente, a intimidade que nós vamos... E a profundidade que vai ocorrer no nosso relacionamento. Então, nós construímos relacionamento assim, mas o fim dos nossos relacionamentos é sempre da direita para a esquerda. Uma relação que está terminando no trabalho ou em casa ou em qualquer outra dimensão da nossa vida sempre começa pela redução da abertura. Quando ocorre uma diminuição da confiança. Paulatina ou repentina. Eu deixo de falar aquelas coisas que eu falava porque eu já não confio mais em você. Segundo momento, eu abro mão de papéis no nosso relacionamento. Eu já não assumo mais responsabilidade quando nós estamos juntos. E, finalmente, eu vou embora. Vejam que aquelas populações que eu mencionei ali estão às voltas com essas três questões. Se há um lugar para elas, qual é o papel que elas vão exercer? Que tipo de confiança eles terão nos lugares onde eles estão se alojando depois de expulsos dos seus países? Muito bem. Então, nós usamos, na Marcones, o instrumento que mede essas três dimensões e fazemos pesquisas há bastante tempo sobre eles e daqui a pouco eu vou detalhar os resultados dessa pesquisa. Mas eu quero, antes, me deter um pouco mais, porque esta me parece das mais instigantes das dimensões, falar um pouco, explorar com vocês as questões relacionadas à abertura. Muito bem. Em um relacionamento, o que é que vem primeiro? A abertura ou confiança? A intimidade ou a confiança? O que é que vem primeiro? Como é que você começa uma relação com uma pessoa? Você se abre... Diga. Confiança primeiro. Muito bem. Como é que a gente constrói confiança? A gente escolhe agora. Eu escolhi confiar. Agora, como é que é a ação da confiança? Como é que ela se traduz em termos práticos? Relacionamento. E o que é o relacionamento? Abertura. Abertura. Então, nós estabelecemos relações de confiança com as pessoas a partir do momento em que eu começo a falar de mim, a me dar a conhecer e revelar aqueles aspectos que finalmente contam e que a gente vai ver aqui. Então, começa assim e continua assim. Eu crio, então, um círculo virtuoso. Mas o primeiro movimento é um movimento de abertura. Eu preciso me dar minimamente a conhecer para que você possa confiar em mim, ou não. Muito bem. O que é a confiança para vocês? Me digam. Quando você diz eu confio em alguém, você está querendo dizer o quê? O que é a confiança? O que é a confiança para vocês? Hein? Depende do ambiente. Ok. Em qualquer uma delas, o que é a confiança? Eu sei que a pessoa vai estar fazendo sempre o que é melhor fazer a vida. Perfeito. Ela vai estar fazendo alguma coisa. Então, é a capacidade que eu tenho de prever o comportamento de alguém. Confiança, portanto, é previsibilidade. Confiança é aquilo que eu não vejo. Confiança é aquilo que eu não vejo. Porque se eu estiver vendo, acompanhando, controlando, fiscalizando, não é confiança. E aí tem algumas pessoas que acreditam que eu confio desconfiando. Ou tem um grande empresário brasileiro que diz assim, confiança é bom, mas controle é melhor. Então, não confia. Para com isso. Não se ilude e não tente iludir os outros. Então, confiança é tudo aquilo que eu não vejo. Eu aceito que você faça e você pode me contar depois se fez ou não. e, portanto, eu estou tranquilo e vou dormir tranquilo. Então, confiança é previsibilidade. Do quê? Do comportamento. Eu sou capaz, portanto, de antecipar o que você vai fazer. Agora, eu posso antecipar aquilo que você vai fazer porque eu conheço aquilo que importa, que são os valores. Então, eu sei que você está guiado por valores com os quais eu estou alinhado também, porque, vejam, os bandidos têm valores que não são os nossos e há confiança entre eles. E há e de quem não fizer aquilo que se espera que façam. Morrem, a gente sabe disso. Então, quando nós pertencemos à mesma comunidade de valores, há um vínculo de confiança entre nós. E aí a vida fica mais fácil. Por quê? Se eu sei os seus valores, seus comportamentos serão previsivelmente confiáveis. Eu sei o que eu posso esperar de vocês. Muito bem. Vamos ver uma outra provocação agora. Gostaram dele? Ele volta também. Eu estou afirmando. Você só negocia porque você não confia. E eu vou aprofundar. Todas as negociações que você fez, fará, faz e fará, com todas as pessoas, inclusive seu pai, sua querida mãe, seus filhos, o cônjuge, é porque você não confia neles. Eu estou afirmando isso. Concordam ou não? Não concordou. Foi rápida. Quem mais não concorda com isso, levanta a mão. Que não concordam com a minha afirmação, levanta a mão. Vários não concordam. Bom, e aí? Por que não concordam? Eu posso ter interesses diferentes em relação à minha mãe, ao meu cônjuge, ao meu pai, aos meus amigos, a qualquer pessoa. Então, nesse momento, tecnicamente, eu desconfio dele. E por que eu desconfio dele? Porque, neste momento, eu não posso deixar a decisão na mão dele. Porque ele está orientado por valores diferentes dos meus. Vamos pensar numa cena corriqueira nas famílias. Sábado à noite, nove horas da noite, pai e filho ou filha estão discutindo o quê? A hora da volta. Muito bem. O pai gostaria que este filho ou filha voltasse... Aliás, ele não gostaria nem que saísse. Ele gostaria que o filho voltasse cedo. E cedo para ele é 11 horas. Cedo para o filho é às seis da manhã. Mas, enfim. Então, o pai gostaria que este filho chegasse 11 horas, no máximo, meia-noite, vamos lá. O filho, que horas quer chegar? Então, ele não quer ter hora para voltar, de preferência. Muito bem. Então, vamos examinar. Qual é o valor que está por trás do comportamento meia-noite do pai? Meia-noite é o comportamento esperado dele. Qual é o valor que está por trás? Por que ele quer que o filho chegue cedo? Proteção. Por quê? Porque tem risco. Então, ele está preocupado com segurança. Muito bem. Qual é o valor que está por trás do comportamento seis horas da manhã do filho ou da filha? Diversão. Prazer. Nós temos aqui uma situação de conflito, porque quanto mais segurança, menos prazer. Quanto mais prazer, menos segurança. Ponto. Então, nenhum nem outro pode deixar a decisão na mão do outro. Porque se o pai deixar na mão do filho, o filho vai chegar às seis da manhã. Se o filho deixar na mão do pai, ele nem vai sair. Nesse momento, se instala a desconfiança. Tecnicamente, eu tenho. E, portanto, eles vão precisar negociar. Eu não sei qual vai ser o desfecho dessa conversa entre os dois. Mas, tecnicamente, eu tenho desconfiança e o recurso para... Recurso democrático. Porque o pai pode bater na mesa, dar uma carterada e dizer você não vai sair. Só que não é negociação, é autoritarismo. Mas, se eles se dispuderem a conversar, está instalada uma negociação por desconfiança. Agora, estes dois, pai e filho ou filha, são profundamente alinhados em relação a muitos outros valores. Talvez até mais importantes do que esses. Mas, neste caso, há desconfiança e, portanto, a necessidade da negociação. Muito bem. Por que eu estou tratando disso? Eu estou tratando disto porque, quando eu tenho uma população muito diversa, eu tenho valores muito diferentes em jogo. O que significa que eu preciso de líderes para lidar com essa situação. Pessoas que tenham a sensibilidade para ouvir, para escutar, para conversar, para articular as coisas de tal maneira que os objetivos sejam alcançados com uma população muito diferente. E essa é a nossa realidade. As dificuldades que eu mencionei dos países que estão recebendo os refugiados é exatamente essa. Como conciliar interesses tão diferentes? Eles já estão harmoniosos há muito tempo. As necessidades estão satisfeitas, vivem num regime de abundância, têm recursos para todo mundo. Quando eu recebo uma população carente, faminta, desprotegida, com crenças, vejam, crenças religiosas, principalmente em alguns casos, você estabelece um caos momentâneo nessas sociedades. Por isso eles temem. Claro que é condenável ver uma repórter dando uma rasteira no imigrante, como a gente viu lá no caso da Hungria. É lamentável isso. Mas se a gente aprofundar um pouco, por trás desse comportamento agressivo tem medo. Ela agiu de forma agressiva por medo. Não justifica, mas eu posso entender as razões. Bom, o que nós fizemos? Nós temos na nossa base de dados hoje, um número até um pouco maior que esse. 12 mil pessoas responderam o instrumento que mede as preferências de inclusão, controle e abertura de pessoas que ocupam posições de liderança no Brasil. Então, são 12 mil brasileiros, brasileiras, que ocupam posições de chefia, em diferentes níveis nas organizações. O que nós descobrimos? Nós descobrimos o seguinte. Quando eu examino as dimensões, eu tenho quatro subdimensões. Então, a dimensão inclusão, ela contempla o que eu quero fazer. Porque, portanto, eu incluo as pessoas, o que eu faço, aliás, e o que eu quero fazer, o quanto eu quero incluir as pessoas. Então, eu posso estar incluindo pouco e quero incluir muito. Depois, as outras duas subdimensões é o que os outros fazem. Então, as pessoas me incluem e eu quero que as pessoas me incluam. Então, eu tenho as seguintes combinações. Eu incluo pouco, quero incluir muito. As pessoas me incluem muito, eu quero que me incluam menos. Então, nós vamos examinar as quatro subdimensões. A rigor, duas delas que são as mais importantes para nós aqui. O que a gente descobriu? Descobriu o seguinte. Olha, desta população aqui de 12 mil pessoas, 54% delas escolheram notas altas no instrumento. Sete, oito ou nove. E 64% escolheram notas altas neste quesito aqui. Aqui, eu incluo as pessoas, 54%. Eu quero que as pessoas me incluam, 64%. 54, 64%. Traduzindo isso, para simplificar, eu diria o seguinte. Estas pessoas aqui estão propondo um jogo em que elas dizem assim. Vamos jogar? Eu ponho 54 fichas na mesa e você põe 64. Quem joga esse jogo? Mas é isto que nós, porque eu posso generalizar e dizer que se vocês tivessem respondido a esse instrumento, esses números não seriam muito diferentes. Vamos ver controle. As pessoas dizem, eu controlo as pessoas, 44% deram notas altas, eu quero ser controlado em 9,9%. Aqui, o perfil mudou, inverteu. E, finalmente, a abertura. Eu sou aberto 18, mas eu quero que você seja aberto comigo 47. Eu tenho aqui os tipos de relação. Aqui é uma relação apática. Eu espero que você me inclua. Se você me incluir, eu incluo você. Aqui, a relação é conflitante. Eu quero controlar você e não quero receber controle. E, aqui, novamente, uma relação apática. Eu quero que você seja aberto comigo. Se você for, tudo bem. Se você não for, eu não serei tanto ou não serei nada aberto com você. Duas relações apáticas e uma relação conflitante. Este é o perfil do brasileiro. A única população em que nós encontramos um perfil diferente foi quando nós fizemos um trabalho com 500 operários em uma empresa e, aí, eles tinham o perfil semelhante aqui e aqui, mas, aqui, eles controlavam menos do que queriam ser controlados. Mas, nos demais, o perfil é este aqui. Eu dou menos e quero mais, menos e quero mais, dou mais e quero menos. Vamos em frente. O Schultz definiu as dimensões comportamentais, inclusão, controle e abertura. Depois, ele disse o seguinte. Quando eu sou incluído ou não sou incluído, isso mexe com o meu sentimento de importância. Se me dão o controle ou não, isso mexe com o meu sentimento de competência. E, se as pessoas são abertas ou não comigo, eu sinto que elas gostam de mim, elas confiam em mim. Então, a camada de baixo é a camada dos sentimentos. E, aí, mais aprofundando, ele descobriu que os medos relacionados a cada uma dessas dimensões é o medo de ser ignorado, o medo de ser humilhado e o medo de ser rejeitado. Então, nós, todos aqui, temos esses três medos. A pergunta é, qual é o seu maior medo? Pense nisso. E ter um medo não é problema. O problema é quando eu tenho medo e sou rígido, porque, aí, o meu repertório fica muito reduzido. Quando eu estou no território do medo, eu sei fazer poucas coisas. Quando eu não estou no território do medo, eu tenho mais recursos. Por exemplo, se alguém não me inclui e eu tenho muito medo de ser ignorado e sou rígido, eu fico paralisado. Se eu tenho medo de não ser incluído e, portanto, medo de ser ignorado, mas sou uma pessoa flexível, eu vou na direção das pessoas e pergunto, por que você não me incluiu? Por que você não me convidou para essa reunião? Por que eu estou fora desse comitê? Isso significa que eu tenho medo de ser ignorado, mas eu sou flexível, eu sou capaz de lidar com isso. Só que, normalmente, as pessoas têm medo, todos temos, e, algumas vezes, somos rígidos. E, aí, o nosso repertório fica reduzido. Porque, neste caso aqui, de medo mais rigidez, eu fico no meu canto. Eu não procuro ninguém e eu fico esperando que as pessoas façam alguma coisa. Mas eu também posso ir para o extremo. Aquelas pessoas que são arroz de festa, que forçam a inclusão constantemente, são pessoas que têm medo e são rígidas, só que elas optam por uma estratégia de inclusão forçada. Elas metem o pé na porta. Bom, eu estou mostrando isso para vocês para explorar agora os resultados de sentimentos, utilizando aquele mesmo referencial que a gente viu para comportamento. Então, o que a gente descobriu? Eu sinto que as pessoas são importantes 53%. Eu quero que as pessoas sintam que eu sou importante 75%. Então, novamente, eu dou menos, quero mais. Eu sinto que as pessoas são competentes 46%. Eu quero que as pessoas sintam que eu sou competente 70%. Eu sou aberto com as pessoas 61%. Eu quero que as pessoas sejam abertas comigo 83%. No plano dos sentimentos, todas as relações são apáticas. Eu dou menos, quero mais. Bom, qual é a relação que eu estabeleço entre o resultado dessas pesquisas que nós fizemos e o tema central que eu estou trabalhando, que é liderança e os seus territórios, escassez e abundância. Vejam, as pessoas que respondem desta forma aqui estão operando no território da escassez. Elas dizem, eu não tenho tanto para dar, mas eu quero muito. Bom, só que eu estou falando de pessoas que estão em posição de liderança. E eles são frequentemente líderes de outros líderes. Então, quando eu faço essa pesquisa numa hierarquia, eu percebo que o padrão é sempre o mesmo. Menos mais, menos mais, menos mais. Está todo mundo na escassez. Um dia, num trabalho de team building, a equipe virou para o diretor e disse assim, você não nos dá feedback. Ele disse, mas eu também não recebo. Ele jamais podia ter dito isto. Porque ele como líder, os outros também, mas ele que está sendo cobrado nesse momento, ele opera no território da escassez. Ele não opera no território da abundância. E, nesse sentido, ele está sendo chamado a dar sem ter. É isso que se espera de alguém que assume uma posição de liderança. Muitas vezes eu não tenho segurança, mas eu estou na posição de liderança. Eu tenho que controlar meus medos. Eu posso até falar deles, mas eu não posso ser tomado pelo medo e contaminar minha equipe de forma, às vezes, desastrosa. O desafio, portanto, é dar sem ter. Então, muitas vezes, eu não tenho reconhecimento, não reconhecem minha competência, não me dão feedback, não me incluem em algumas circunstâncias, mas eu não posso usar isso como álibi para dizer para a minha equipe, eu não faço isso com vocês, porque eu também não tenho recebido nada disso, de quem é o meu gestor, meu líder. Esse, portanto, é o grande desafio da liderança quando opera na escassez. E ela só é liderança porque está operando na escassez, porque senão seria um burocrata que estaria dando aquilo que já foi planejado, aquilo que já foi programado, que está orçado, e assim por diante. Quando eu falo dos desafios da liderança, vamos explorar isso nas diferentes dimensões. A primeira grande dimensão é a da autogestão. É necessário que o líder invista na consciência, e a consciência pode ser traduzida como o quanto eu conheço de mim mesmo, o quanto eu sei das minhas próprias necessidades, das minhas motivações, o quanto eu sei das minhas preferências de inclusão, controle e abertura, o quanto eu sei da importância para mim dos sentimentos mencionados, a própria importância, a competência e o bem-querer e a confiança. Investir na minha autoconfiança. Muitas vezes eu talvez precise de coach, muitas vezes eu preciso de terapia para sentir que eu confio mais em mim, no meu próprio taco, na minha própria competência. E, finalmente, reconhecer as minhas forças. O quanto de consciência cada um de nós tem sobre aquilo que faz bem, suas áreas de conforto, suas áreas de competência. Se eu reconheço aquilo que eu faço bem, eu posso me concentrar nestas forças e capitalizar em cima delas. Um dos livros que eu escrevi é Você Tem os Defeitos das Suas Qualidades. O grande desafio da gestão de forças é o equilíbrio que eu consigo estabelecer, ou não, em relação àquilo que eu faço de melhor. Porque, muitas vezes, na força, eu acelero demais. E, quando eu acelero demais na força, ela vira defeito. Então, a consciência é fundamental, e o conhecimento são fundamentais para que eu possa administrar, tal como alguém que controla muito bem o acelerador do seu carro, a força que nos caracteriza. Cada um tem uma força que é típica. Parte do grande desafio da liderança é fazer uma composição compatível das forças que ele dispõe no seu time. Com isso, eu tenho o melhor de cada um. Mas, antes de tudo, eu preciso fazer gestão das minhas forças. E a gestão significa eu conheço, eu acelero ou desacelero, se é o momento de eu apresentar aquilo que é demandado pela situação e pelo grupo, acelero. Mas não acelero muito, porque senão vira defeito. Se não é a hora, eu tiro o pé do acelerador. Não é o meu momento. É o momento de outro que faz melhor aquilo que está sendo demandado pela situação e pelas circunstâncias. Então, o primeiro grande desafio, o outro gestão. O segundo, gestão da equipe. Então, eu primeiro preciso cuidar de mim. Esta correlação, eu cuido primeiro de mim, depois cuido dos outros, ela é fundamental em vários campos da vida. na liderança, como nós estamos tratando, mas em qualquer outro. Você vai ao médico e o médico fuma e quer te dar conselhos a respeito da saúde. Vai ao médico e ele é obeso e indica que você deva fazer exercícios. Quando é visível que ele não faz nenhum. Vai a um terapeuta que ainda não resolveu as questões básicas da sua vida. Ou um coach que também está às voltas com questões mal resolvidas. Então, a rigor, nós precisamos começar sempre por aqui. Investir no nosso desenvolvimento, fazer a gestão dos nossos talentos, as nossas forças, antes de nos expusar, nos colocarmos à disposição dos outros para ajudá-los. Então, gestão da equipe. Confiança, compatibilidade e cooperação. Eu preciso criar um ambiente de confiança no meu time. E nós já sabemos que para criar um ambiente de confiança tem que ter abertura. E a importância da confiança, voltando ao tema, é que quanto mais confiança, quanto mais alinhamento em torno de valores, menor é a burocracia. A burocracia é uma expressão da desconfiança. Se eu não confio em você, eu crio uma série de mecanismos para que você obtenha aquilo que você precisa obter. Porque eu não confio em você. Eu não acredito no que você está falando. Por isso, os orçamentos nas empresas são farsas, muitas vezes. As pessoas fazem porque são cobradas a fazer, mas muitas vezes não acreditam e todo mundo sabe que aquilo foi montado simplesmente para atender às exigências da organização. Compatibilidade no time, ou seja, como eu posso aproveitar melhor das forças das pessoas, isso significa que eu tenho que conhecer a minha equipe. Quanto tempo você dedica para conhecer as pessoas que trabalham com você? O que você sabe delas? Eu, às vezes, me espanto com situações em que as pessoas não sabem nada umas das outras. Eu sei o que você faz, etc. Eu sei que você é homem, você é mulher, mas eu não sei nada a seu respeito. Algum tempo atrás, eu, em um trabalho, descobri que as pessoas ficaram sabendo que o diretor que estava lá no grupo era casado e tinha filhos, depois de estarem trabalhando com ele há seis meses, no mesmo andar. Não tinha nem distância geográfica entre eles. Não sabiam nem isso. Esse homem escondeu das pessoas, ou omitiu das pessoas, porque ele era casado e tinha filhos. Na minha empresa, as pessoas conhecem as minhas tripas. Já me viram chorar um monte de vezes, já choramos juntos. E eu acredito que isso é importante, porque estabelecemos uma base de confiança. Eles sabem o que eu posso esperar deles, e eles sabem o que podem esperar de mim. Nós funcionamos de uma forma mais autorregulada, como aquele cardumo de peixes que eu mencionei agora há pouco. Depois, gestão da cultura. Alinhamento e congruência. Há um psicólogo inglês, Richard Barrett, que tem uma metodologia com a qual nós trabalhamos. Ele tem uma imagem muito interessante para tratar do tema alinhamento de valores. Ele diz o seguinte, todos os dias de manhã, isso vale para todos nós aqui, nós deixamos alguma coisa além do carro no estacionamento da empresa onde nós trabalhamos. E o que a gente deixa no estacionamento? Alguns valores que não têm espaço dentro da organização para serem expressados através de comportamento. Ou seja, eu gostaria de fazer as coisas de uma forma diferente, mas aqui na empresa isso não é bem visto. Então, eu abro mão e deixo esse valor lá no estacionamento. Até aí, é normal. E eu poderia afirmar que todo mundo aqui deixa alguma coisa no estacionamento. O problema é que, às vezes, eu deixo coisas muito importantes no estacionamento. Eu tenho um exemplo que é assim, imagine um vegano, não é nem vegetariano, é vegano, que vai trabalhar na Sadia ou na Perdigal. Essa pessoa está deixando a alma no estacionamento todos os dias. A vida dessa pessoa deve ser insuportável. E a gente precisa até, eu conheci casos mais ou menos parecidos, de pessoas que passaram algum tempo com total desalinhamento com o negócio da empresa. Não era com gestor, era com um negócio da organização. Então, essas pessoas foram tomadas de um sofrimento tão grande que, em pouco tempo, pediram demissão e foram embora. E só tinham ido para lá porque estavam há muito tempo desempregadas. Então, na medida em que eu conheço as pessoas que trabalham comigo, na medida em que eu utilizo valores como uma forma de gestão, eu posso disponibilizar para as pessoas uma consciência mais clara se elas estão alinhadas, desalinhadas, e, eventualmente, ajudá-las ao alinhamento ou ajudá-las a sair de uma forma digna e respeitosa. Porque é impossível. Eu acho que um vegano convicto, e a maioria é convicta, não trabalharia em uma processadora de carnes. Por definição. Então, aqui há pouca chance de encontrarmos essa situação e de lidar com ela, a não ser afastando esta pessoa desta organização. Quando as organizações discursam sobre valores, a outra questão que aparece na agenda é a congruência. Eu estava apoiando uma empresa, recentemente, na revisão do marco filosófico. E aí, dentre os valores que eles escolheram para compor o marco filosófico da empresa, um deles era a ética. Toda vez que eu encontro ética ou outros valores da mesma categoria, eu já tenho um teste muito simples que eu sempre faço. E o teste é perguntar para a liderança se o fiscal da prefeitura aparecer aqui. Quando eu fiz essa pergunta, eu comecei a ver gente desconfortável na cadeira, se mexendo, pigarreando. e aí o senhor disse assim, olha, se a gente não fizer o que a gente faz, pagar bolas e propinas, essa empresa fecha em seis meses. Meu papel naquele momento não era fazer juízo de valor, eu não sou o Sérgio Moro. Nem para condenar, nem para mandar prender. Mas o meu papel naquele momento era de ajudá-los a refletir sobre a incongruência de colocar ética no marco filosófico e pregar lá na recepção ou nas paredes da empresa e todo mundo saber como sabiam que a empresa não era ética porque ela pagava propinas para conseguir viabilizar os seus negócios. Então, no livro que foi mencionado, que eu escrevi, O Poder de uma Visão Inspiradora, eu exploro este tema com profundidade, porque, infelizmente, a maioria das organizações ostentam nas paredes valores que não têm nada a ver com a cultura da organização. E isto faz com que esta declaração, o marco filosófico, não funcione, porque as pessoas olham e dizem que isso aqui não tem nada a ver com a nossa organização. Um outro exemplo. Num processo de coaching, o CEO me disse que ele sentia um desalinhamento entre os funcionários e os valores da organização. Parecia que as pessoas não estavam nem aí para os valores. e eu perguntei para ele, quais são? Para a confiança. Ele é o CEO de uma indústria. E aí eu disse assim, vocês fazem revista nos funcionários quando eles saem? Sim, ele respondeu. Boto. Aí ele se deu conta. Ele disse assim, mas se eu não fizer, se nós não fizermos, é certo que eles vão roubar peças, equipamentos, produtos, sei lá o quê. Isso eu entendo e até sei que isso acontece, uma parcela da população é capaz de fazer isso. Agora, o problema é o seguinte, você está dizendo que confia nas pessoas e a prática desmente isso. Então, de duas a uma, você muda o valor ou você muda a prática. Mas essa convivência é conflitante e faz com que não haja congruência e finalmente essas declarações viram letra morta. Ele ficou muito incomodado. Ainda não mudou, porque veio da matriz, enfim. Mas, quando eu, como líder, me responsabilizo para fazer a gestão da cultura, eu tenho esses dois grandes desafios. O alinhamento. Então, eu deveria também levar em conta que eu posso selecionar pessoas por valores, conversar com elas, investigar quais são os valores centrais para verificar se a organização é continente para esses valores. De tal maneira que eu tenho menos pessoas deixando coisas importantes no estacionamento. E, finalmente, eu, como líder, tenho que garantir congruência entre o discurso e a ação. Vejam como tudo isso é desafiador num ambiente de escassez. Num ambiente de abundância, essas coisas são muito mais fáceis. na escassez está o nosso grande desafio e, por isso, que a liderança cresce, viseja, floresce na escassez. Tudo isso eu obtenho através de relações com as pessoas. Então, é através do relacionamento que essas coisas ocorrem com o meu time. Muito bem. Nós vamos examinar agora umas provocações sobre o que você pode fazer em termos de inclusão, controle e abertura com o teu time. Então, inclusão. Quanto tempo e atenção você dedica para a tua equipe? As pessoas têm acesso fácil a você ou a tua porta está sempre fechada? Se é que você tem porta, porque alguns hoje já não têm mais. Mas, muitas vezes, não existe a barreira física, mas existem outras barreiras. Nunca tem tempo para sentar, conversar com as pessoas. Pior ainda, se você está fechado em uma sala, com parede de alvenaria, e tem uma secretária bem brava lá na porta para controlar a entrada das pessoas. Então, você está sinalizando que elas não são merecedoras da sua atenção. Que formas você utiliza para estimular a participação das pessoas? Você se envolve, ou se envolve, melhor dizendo, com os projetos? Ou elas recebem as decisões prontas, ou elas ajudam a construir? Eu estou mencionando aqui três estratégias de inclusão. Reflitam sobre elas. Se você não ocupa posição de liderança, pense se o seu gestor faz isso com você. Ele dedica tempo, ele estimula, envolve você nos projetos. Controle. Como é que você exerce comando, influência e assumir responsabilidade nas relações? Como e qual deles você usa preferencialmente? Só comando direto? Porque, vejam, há momentos em que eu preciso usar comando. Eu preciso dizer, é assim. Está definido e não está em discussão. Porque, pelas razões próprias daquela situação, não há discussão. Mas, se eu posso abrir para o debate, para a reflexão, eu abro espaço para usar uma outra estratégia. Então, eu costumo dar um exemplo, um pai com um menino de cinco anos usa em minutos os três para atravessar uma rua com uma criança de quatro, cinco anos. Não vai perguntar para ele o que ele acha. Eu pego no colo. Atravessamos a avenida, eu posso começar a escolher com ele o que fazer, influenciá-lo, ou ele me influenciar para o que nós vamos fazer. Então, num espaço de minutos, eu posso usar as três. E não tem nada de errado. Como é que você dá poder para a sua equipe? Eles participam da decisão ou a decisão está sempre pronta, mastigada? Participam dela? Você compartilha o que pensa com a sua equipe? Você abre o seu coração, fala dos seus medos, das suas inseguranças, das suas angústias, ou você acha que isso é ser fraco, inseguro? Fim, ela disse. Só falta mais uma. O que você sabe da vida, da história, das motivações das pessoas que trabalham com você? Eles também sabem alguma coisa a respeito da sua? Ou você prefere que essas coisas não sejam do conhecimento deles, porque talvez eles imaginem que você é uma pessoa muito fraca e que tem algumas crenças e valores que não são tão legais assim? A questão é que se eu tento esconder os meus medos sobre as minhas incompetências, essa é uma tentativa vã, porque as pessoas percebem pelas minhas decisões ou pelas minhas indecisões. Eu posso esconder, não falar para eles, mas eles veem como eu me comporto e a partir daí eles deduzem que eu tenho medos, inseguranças, angústias, etc. Então, se quisermos criar um ambiente de confiança, temos que investir na abertura. Mas, para a gente finalizar, antes que me corte o microfone aqui, o território da liderança é o território da escassez. Traz inúmeros desafios, traz às vezes angústias, um nível de ansiedade muito alto para todos nós que vivemos essa situação. Mas é o lugar onde cada um de nós pode mostrar a sua melhor versão. Muito obrigado. Escrevi o livro a partir de uma pesquisa que eu fiz com o marco filosófico das 100 maiores empresas listadas na melhores e maiores da revista Exame. Eu fui buscar o padrão, fui buscar a distribuição dos valores, o alinhamento dos valores com a declaração de visão, missão, e descobri algumas coisas que me chamaram a atenção. Então, 81% das visões que eu pesquisei são visões que indicam que as empresas estão olhando para o próprio umbigo. Então, são visões típicas como ser a melhor empresa do setor, ser a maior empresa do Brasil, ser a empresa mais rentável do Brasil. Então, é uma definição, é uma declaração que faz com que a empresa esteja olhando para o próprio umbigo. Aí a pergunta que pode surgir é mas ela não deveria fazer isso? Ela pode fazer isso, mas ela pode fazer mais também. Porque ela pode operar também num outro nível de consciência mais elevado. Sem perder de vista que ela precisa ganhar dinheiro até para isto. mas se ela opera num nível de consciência mais elevado, ela passa a ter um elemento de motivação muito mais importante do que o primeiro grupo que eu mencionei. Porque eu não conheço ninguém, a não ser o dono, que acorda todos os dias dizendo assim, eu vou para lá para tornar essa empresa mais rentável hoje. Eu não conheço. Se tem alguém aí, me fala. eu conheço pessoas que vão para fazer o seu trabalho porque gostam do que fazem, porque estão motivadas e vão receber alguma coisa por isso no final do mês para pagar suas contas e criar seus filhos. Então as empresas pecam porque elas perdem a oportunidade de operar num outro nível de consciência. O que seria esse nível de consciência mais elevado? Deixa eu dar o melhor exemplo e dos raríssimos que eu encontrei na pesquisa que eu fiz. A Volvo Caminhões, no Paraná. A Volvo definiu como visão zero acidentes com caminhões Volvo no Brasil. Zero acidentes com caminhões Volvo no Brasil. Isso está no próprio DNA da Volvo que sempre foi preocupada com segurança e são conhecidos por fabricarem caminhões e carros seguros. Quando a Volvo diz assim zero acidentes com caminhões Volvo no Brasil, ela sabe primeiro que esta visão é impredizível, não há nenhuma garantia de que ela vai acontecer. mas, tal como as visões, os sonhos, nós precisamos disso, nós precisamos de sonhos, nós precisamos de alguma coisa que faça brilhar os olhos das pessoas. Então, eu penso que as pessoas que trabalham nessa empresa têm mais uma razão para trabalhar lá. porque a questão pode ser traduzida de uma forma muito dura, mas eu acho verdadeira. Hoje cedo, milhões de pessoas no mundo só acordaram porque não morreram ontem. É duro isso. Não, mas é real. É real. E por que essas pessoas acordaram hoje só porque não morreram ontem? Porque elas não tinham uma razão para estarem vivas hoje. Então, ter uma razão para estar acordado, ter uma razão para estar vivo faz com que as pessoas disponibilizem o seu melhor, a sua maior motivação, o seu maior empenho, o seu maior alinhamento, seja lá com o que elas estiverem fazendo, em casa, no trabalho, com os amigos, não importa. Então, as empresas pecam por isso. Elas redigem mal. Visões cumpridas demais, visões ininteligíveis, visões repetitivas são de uma mesmice atroz. 81% são de uma mesmice atroz. Infelizmente. Então, é um trabalho muito grande. E eu diria até o seguinte, se você é para produzir isso que produz, é melhor não produzir nada. Porque o que está lá não vale, as pessoas não se orientam por isso. É cumprida a bela, praticamente. Modismo. Modismo. Porque hoje, todo mundo tem marco filosófico. Tinha um estacionamento no Jardim Sul, estava lá, nossa, visão, missão, valores. Fui em um restaurante outro dia, lá em Manaus, visão, missão, valores. Não tem nada de errado. mas o problema é que virou modismo. E ao virar modismo, as pessoas fazem de qualquer jeito. Sem que aquilo reflita exatamente o que é a empresa e o que eles querem que ela seja. É surpreendente, numa pesquisa tão ampla dessa, você ter um único exemplo. Lamentavelmente. relevante que você se lembra para citar. Vou pedir para você procurar lembrar mais alguma coisa para compartilhar com a gente, enquanto eu vou abrir para a plateia. Aqueles que desejarem fazer pergunta, é só levantar a mão. O nosso microfone chega até você. Quer fazer uma pergunta, Mário? Então, toda essa mensagem do Odino é enorme, é conhecida enormemente com aquilo que a gente acredita. e, no fundo, o que a gente acredita é que as coisas têm que fazer sentido. Então, esse monte de marcos filosóficos que não fazem sentido é uma perda de tempo. E tem tantas outras coisas na gestão de empresas que não fazem sentido e que são feitas só porque estão nos manuais. É quase que uma obrigação, tem que passar por esse ponto. Os manuais dizem que tem que ser assim. Então, se faz. você sabe disso, a gente acredita fundamentalmente nisso. E, portanto, quando a gente saiu para fazer, você pega o próprio planejamento estratégico, que muitas vezes não faz sentido. É realmente para inglês ver. Termina-se o planejamento e, às vezes, não é nem possível porque, se a gente está nesse tempo de economia de ruptura, eventualmente, não cabe um planejamento de um ano, uma visão detalhada de tudo que vai ser feito no contexto de um ano. E, claro, são coisas que são questionáveis e são questionadas e tem as empresas que, de fato, buscam realizar aquilo que faça sentido. Então, acho que a minha pergunta tem a ver com isso. Como é que se traz para as empresas essa coisa que é mais humana, que é mais concreta, que é mais autêntica, que tem mais significado? Eu acho que o desafio é esse, mas ele tem tudo a ver com os nossos tempos atuais. A gente está falando de cultura organizacional. As empresas têm cultura, independentemente de definirem, explicitarem ou não. Há cultura, porque a definição mais simples e prática que eu conheço de cultura é a forma como a gente faz as coisas por aqui. a maneira como nós trabalhamos. Isso inclui tudo. A arquitetura, o layout, a roupa que as pessoas vestem, o grau de motivação que elas têm compõem a cultura da organização. Infelizmente, as empresas têm cuidado muito pouco disso. Elas não fazem gestão da cultura. As coisas vão acontecendo. Acontece, às vezes, bem, às vezes, mal, mas o fato é que não há uma gestão da cultura. Os desencontros acontecem, definem coisas, põem na parede que depois não são praticadas. Não estabelecem uma relação entre cultura e estratégia. O Peter Drucker tem uma frase fantástica. Ele diz assim, a cultura come a estratégia no café da manhã. Se não houver alinhamento da estratégia com a cultura, a cultura vai comer a estratégia. E vai comer como? As pessoas vão sabotar. as pessoas vão deixar de fazer, vão fazer com uma motivação zero, não vão fazer de forma empenhada, porque a questão fundamental não foi tratada. A cultura e o alinhamento da estratégia a ela. Eu conheço vários exemplos de grandes fracassos, não por falta de competência das pessoas. Elas saberiam fazer o que esperavam que elas fizessem, mas porque havia um desalinhamento muito sério entre a estratégia e a cultura. A cultura é matadora. Ela come a estratégia no café da manhã. Então, isso precisa efetivamente ser mais bem cuidado e não tem sido. A evidência está nisso que eu mencionei agora. Eu peguei as 100 maiores empresas do Brasil e 81% delas têm visões que são de uma mesmice atroz, repetitivas, pobres, não fazem ninguém levantar para isso. Olhando aqui, eu fico pensando só no desperdício de energia. Claro. Elas são repetitivas. Se você pegar uma, ela serve para qualquer empresa. Ser a melhor do setor, ser a mais rentável, todo mundo quer ser isso. Outras são piores ainda, eu encontrei várias. Faturaram um bilhão de dólares até 2015 ou 2016. Então, o que acontece no dia 1º de janeiro? Amanheceu o dia. O que acontece? Porque no dia 31 de dezembro ela deverá ter faturado um bilhão. E aí, no dia seguinte, o que acontece? como é que vai ser esse momento? Então, visões temporais, isso é muito comum. As boas visões são atemporais. A visão da Volvo que eu mencionei é uma visão para a eternidade. Claro. E tem uma outra coisa interessante. É filosófica e possível de ser. Sim, sim. A cada dia é um passo a mais. Pouco a pouco vai conquistando isso. E as boas visões têm uma característica interessante. Elas têm uma tensão entre os seus elementos. Porque a Volvo diz assim, zero acidente com caminhões no Brasil. Ela fabrica caminhões seguros, mas entrega esse caminhão na mão de quem? Motoristas despreparados, cansados, drogados, alcoolizados, muitas vezes. E em estradas horríveis. Então, como é que ela pode dizer zero acidente? quando ela define esta visão, ela sabe que ela vai precisar intervir nos dois outros elementos da equação, o motorista e a estrada. E ela tem programas para trabalhar com os dois, porque, senão, essa visão é poesia. Só para comentar a visão da Vagas, então, é a contribuição para o mundo melhor, assim como no caso da Volvo. No caso da Vagas, é ser candidata, pessoas escolhendo as melhores empresas para elas e pessoas escolhendo as melhores pessoas para elas. Quer dizer, é esse circo virtuoso para o qual a Vagas quer muito concretamente contribuir e que é uma coisa autêntica. Então, a gente vê isso. isso, sim, a gente reflete na nossa missão e depois tangibiliza através de uma proposta de valor que permite que a gente realize isso. De novo, acho que você tem toda a razão, a questão é mesmo de cultura e esse é um grande desafio e é isso que faz com que pessoas eventualmente acordem vivas no dia para construir alguma coisa que faça sentido. Mas começa assim, quer dizer, como é que se constrói uma cultura se não se tem clareza mesmo do que se busca, do que se é, qual é a contribuição que se quer dar para o mundo melhor. Quais são as áreas da empresa que podem desempenhar um papel bastante importante para se conseguir essa melhora? A seu ver. olha, não há uma área para isso, existe um nível, a liderança. Claro que normalmente RH tem sido responsabilizado por animar o processo, por iniciar o processo buscando formas de atingir esses objetivos. Mas fica muito isolado também, só com essa função, com essa missão. não é responsabilidade do RH. Só dele, né? Cultura é responsabilidade da liderança em todos os níveis, independentemente da área. Cultura é responsabilidade da liderança. É deles que se cobra a congruência que eu mencionei agora. E isso é fundamental. Se a liderança não se comporta conforme o discurso, acabou. Mas as equipes, elas podem também fazer alguma coisa específica para cobrar isso da liderança? Podem e devem. Quando o Mário fala do modelo organizacional de vagas horizontalizado, ele criou um modelo que implica numa necessidade da participação das pessoas e numa disponibilidade de espaço para interferir na cultura e na estratégia. Agora, na empresa verticalizada, o espaço para que as pessoas façam isso é mínimo. Quanto mais você horizontaliza a estrutura, mais você está chamando, criando condição, estimulando as pessoas a participarem da cultura e da estratégia. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? O microfone está aqui à disposição. Fiquem à vontade. Bom, se vocês não perguntam, eu pergunto. A gente tem um tempinho, já que trouxe tanta informação para a gente. e você estava dizendo dos acertos e dos erros. Que caminhos que você acredita que podem ser acertos eficazes para agora, assim, nesse momento de crise? Olha, voltando um pouco ao tema que eu estava mencionando, o marco filosófico. Ele deve ser atemporal, porque é um compromisso com um futuro impredizível. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente e se isso vai acontecer. Existem alguns exemplos muito importantes de visões que foram formuladas em condições implausíveis. Ninguém podia imaginar que aquilo aconteceria. Mas as pessoas se permitiram criar esse futuro e, a partir daí, iluminar o presente, porque esse é o mecanismo. Eu crio um futuro, trago esse futuro para cá, ele se transforma na moldura para o meu comportamento. Então, nós estamos vivendo um momento de crise, várias crises, como eu mencionei. Isso é momentâneo, a gente sabe disso. Um dos benefícios da idade é saber, por experiência própria, que a gente já passou por situações piores que essa. E a gente sempre evolui. Agora, evoluiremos melhor, de forma mais clara e, principalmente, aglutinadora das pessoas, se nós formos capazes de construir visões. E isso falta no Brasil hoje. No livro, eu, ao fazer o livro, fui pesquisar visões que foram produzidas por grandes líderes nacionais. Eu encontrei duas, da década de 60, década de 50, até agora. Uma foi a do Juscelino. Juscelino definiu a visão. 50 anos em 5. Ela tem defeitos, ela é quantitativa, mas, para aquela circunstância, ela valia. E ele galvanizou a opinião brasileira, aglutinou as pessoas em torno de projetos de industrialização, construção de rodovias, ferrovias, abrir para o Oeste, abrir fronteiras novas, tal. Enfim, essa foi a grande visão daquele tempo. A outra, do Betinho, o Natal sem fome, foram as duas únicas visões de alcance nacional que eu encontrei desde a década de 50. Nós estamos precisando disso. Não é que nós precisamos de liderança, nós precisamos de uma liderança que seja capaz de entender a motivação, os anseios nacionais e traduzir isso sobre a forma de uma visão. Está faltando isso para o Brasil. Hoje, a nossa visão está assim, justiça, botar todos esses corruptos na cadeia, o que não é pouco e é muito importante. Mas um dia eles irão para a cadeia e um dia eles sairão da cadeia, mas a gente não pode parar aí. Nós temos que ter uma visão que transcenda esse momento e que seja permanente. Você já deve ter refletido. Agora eu quero a sua opinião. Não me pergunte qual deveria ser a visão do Brasil. Nada fácil. Para trocar de microfone, é isso? Ok. Mas uma visão que você recomenda que seria um denominador comum para as empresas enxergarem um futuro melhor e para trazerem as suas pessoas juntos para essa visão? algo possível? Não só filosófico? Você fez uma pergunta muito difícil porque é tentar interpretar sentimentos, anseios de uma população inteira. E eu acho que a gente precisa de uma visão para o Brasil. Agora, uma grande visão comporta visões para os diferentes segmentos da sociedade e instituições, cada uma delas pode ter. é lógico que às vezes a gente é procurado por áreas de uma organização eu quero ter o meu marco filosófico, outro também quero ter. Não dá. A empresa tem um marco filosófico, não dá para cada departamento ter o seu porque senão vai virar uma babel e isso não vai ajudar. Mas nós precisamos para as grandes instituições nos níveis mais altos cada uma produzir uma visão. Nesse sentido, o papel do político é muito importante. A gente desenvolveu nesses últimos tempos uma certa ojeriza a políticos, mas o político tem um papel importante no sentido de entender o momento, fazer uma leitura das necessidades e traduzir isso de algo que interprete de uma forma motivadora aquilo que vai no coração das pessoas. Isso falta. E, feliz ou infelizmente, eu não sou o político capaz de fazer isso. Porque são muitos dos grandes temas e a gente precisaria refletir sobre isso. O que é mais importante para esse país? Não só agora. Nós fizemos uma pesquisa em 2010 sobre os valores do brasileiro. Caracterizamos em três blocos os valores pessoais dos brasileiros, como eles veem o Brasil hoje e como eles gostariam que o Brasil fosse. Que pesquisa interessante. O Brasil, hoje, em 2010, e acho que continua igualzinho, é composto por dez valores tóxicos. Corrupção, pobreza, analfabetismo, violência, insegurança, desemprego. Quando as pessoas disseram, como eu vejo o Brasil, hoje apareceram dez valores como esse que eu estou mencionando. Então, é uma situação que, do ponto de vista de análise que a gente utiliza, altamente é entrópica. É uma entropia muito alta e significa que nós estamos... É paralisante, né? Nós estamos desperdiçando recursos preciosos. Veja, se eu levanto todos os dias preocupado que não vou ser assaltado na rua, uma parte importante da minha energia está destinada a algo que não contribui para nada. eu não me torno uma pessoa melhor nem um trabalhador melhor. Se eu não tenho emprego e estou lutando por isso, para onde está ainda a minha energia? A criatividade. Se eu não consigo sustentar a minha família decentemente, para onde está ainda a minha energia? Então, aqui a gente tem uma agenda e nós publicamos isso, disseminamos, esperávamos naquela ocasião chegar ao poder e infelizmente não conseguimos chegar, porque havia ali uma agenda e, curiosamente, a pesquisa foi publicada no domingo e em seguida ao segundo turno, quando já se sabia que a Dilma ia ganhar. A gente esperava, isso saiu na matéria de capa da época, da época, aliás, a gente esperava que aquilo fosse a agenda do governo. Corrupção era um dos mais importantes. Mas foi a agenda, não é? Foi, fazer. Vou te dar uma água aqui. Boa. Obrigado. É, bom, a gente adoraria ficar conversando aqui muito mais com o Odino, com essas pesquisas todas que a empresa dele, a equipe dele fizeram, são verdadeiros raios X da sociedade, das agendas e tudo mais. A minha expectativa é que a agenda da educação estivesse bem lá no topo, sabe? que eu acho que essa seria uma boa solução para muita coisa. É verdade. A gente vai repetindo isso, já ajuda alguma coisa. Esse é um trabalho de catequização. É verdade. Todo mundo tem que fazer o seu papel, multiplicar. Bom, em nome da vagas, eu agradeço o Odino Marcondes que veio para cá, trouxe essa apresentação tão bem detalhada, compartilhou esse tempo aqui com a gente. Muito obrigada a vocês e logo mais a gente tem mais programação dentro do auditório do Fórum Vagas. Muito obrigada.